um pouquinho complicado aí né e eu tinha feito alguma tentativa na última live só que eu tava com pressa para sair e acabei nem conseguindo terminar o cerco eu vou tentar agora acho que atacar nesse ponto aqui ó porque aqui eu posso botar todos os projetos aqui em volta e vai acertar todos os caras que eles tem lá né o problema aqui é a quantidade de torres mas vamos ver o que eu consigo fazer aí e a gente consegue posicionar os caras para atirar bonitinho talvez a gente tenha uma vantagem aí e nós temos que primeiro expulsar os gnoblares que provavelmente estarão aí na muralha escondidos e vamos só se aproximando aí Apareceu as margaridas A última torre está sendo colocada E aí, Flit Ace 1, parabéns pelo notebook aí, Flit finalmente, hein? Agora vai E aí, Matheus, boa noite Mas o grande livro de grudges permanece full Vá sem ideia, quero chá E aí, Júnior, boa noite Para de jogar machado em mim aí, meu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tentou ir lá do outro lado do mapa e vai acertando Me ajuda a gostar do Army 3, metimos a facção para jogar Guerreiros do Caos Qualquer um senhor Pelo menos agora estou parando de me acertar aqui Não fiz nenhum ali se o programa que evita crashar meu jogo está configurado certo Essa batalha aqui vai demorar um bocadinho, se crashar no meio eu vou ficar bem puto É, o Army 3 é bem diferente Já está certo Caraca, o que você me surtou aqui? Caraca, o motor me deu muito dano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão acontecer! Abre o meu Deus! Vão matar de novo! Probe Zexer, você poderia cair, esse maluco aqui, acho que é ele, tudo igual a esses outros. Esses Gnobler conseguindo subir aqui. Esses Gnobler conseguindo subir aqui. Esses Gnobler conseguindo subir aqui. Não, 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 não dá ideia pros caras. Aqui tá meio perigoso de passar minhas tropas pro outro lado ali agora, pera aí. Eles conseguiram matar meu... Os caras voltando lá fora, batendo minhas tropas. Olha só, malandriu-se. Calma aí, cadê aquela que tá tentando botar do outro lado? Você, vira pra cá. Esse cara maluco, cadê meu tirador de convés? Mas estamos numa posição muito boa de tiroteio aqui agora neles. Vamos acelerar agora e deixar os caras gastar a munição à vontade. Que a munição tem de sobra. Parece que tem essa habilidade aqui, ó. Mais pólvora. Aumenta o dano da munição conforme você tá atirando com a munição somente de 80%. A cidade nem é tão importante pra mim, mas é um porto, como eu disse. Então vale a pena pegar. Vamos ver se agora você consegue trocar pelo lugar que eu preciso direitinho. Eu tenho metade da munição disponível. Foi metade, eu tenho metade da munição disponível. Tá, eu tenho metade da munição disponível. Seu ignólogo e ele tá atirando. Atirando e atirando. Ainda tem esse de não poder usar cura na muralha, né velho, frescura tamanha, ok, desistiram, muito bom, é isso que eu queria Bonitão esse The Gargoboy Sparkling Ziggering, velho, bonitaço, tá, pode ocupar aqui, a gente já se faz confortável aqui pra atacar o resto do jogo depois Põe guarnição, aí o autor do mod falou que não vai atualizar pra colocar batalha de povoado pequeno, então é isso mesmo, atacou a cidade vai ser batalha de campo aberto, infelizmente Fazer o que, né, é, eu poderia colocar vocês aqui, né, seleção de bombardeiro E faz parzinho com o outro Põe reposição de baixa, o que tá precisando Com o faro maldito, sobrar as ondas para sempre, sem alento ou descanso, taxa de reposição de baixa, mais 6% pro exército Capitão peito quente, tá mandando você pra onde mesmo? Pra pegar tesouro, eu acho, né É, a luz tava uma bagunça aqui só aqui, também A ataque dos lagartos, ataque do yambo Faz a construção dos anões aqui também Que o que tá aqui é humano, né Ah, o cara tá recrutando agora Só porque eu falei que ele não tava recrutando nada Ele vai me atacar a qualquer momento agora, esse maldito E agora não tem ninguém lá pra ajudar, defender também, né Que esteja disponível pra ir lá Era só o que faltava Quem é o próximo que vai me ajudar a defender aqui depois Vou ter que botar alguém aqui, velho Enfim, vamos passar o turno, depois eu vejo isso O cara tava com uma tropa, já tá com metade de um exército E aí O cara tá com uma tropa, já tá com metade de um exército Acho que o Ambo está bravo comigo Talvez O Ambo está bravo Vamos ver se agora eu destruí a facção lá do Sultão pelo menos Que é um inimigo a menos para encher o saco Escolheu a ataca sartosa mesmo Ele está trazendo o seu segundo stack para morrer junto Quando ele chega nesse turno Tranquilo Esse cara brigando pela cora do Nemez lá Estou nem aí para isso Opa, voltou alguém aqui que eu tinha mandado embora A Estrid, boa a Estrid Você vai defender para mim aqui Não está nesse jogo Ele não está grande coisa não Mas é bom a gente não subestimar Vamos atacar aqui Você sabe que eu tenho muitas horas Viu esse jogo quando eu falo o nome dessa cidade Sem gaguejar nem nada Esse jogo já li O que mais? Você reduz mais a manutenção deles ainda? Pô, aí vale a pena Língua de prata Rum, mulheres e toda a luta que você pode aguentar O que mais você precisa pedir? Capacidade de recrutamento da tripulação de piratas mais dois para o exército De recrutamento local na província mais dois E menos 15% de custo de recrutamento para ter uma opção de piratas de sartosa Perfeito Marechal, a gente é o brejo doente Me manda, roca! E recuperamos a província Pode colocar aqui de novo Da recompensa Dorg, costela de peixe Vamos pegar aqui a montanha da Butkin primeiro Não é uma incrível cidade, mas serve Você vai assumir tropa lixo, não tem problema Oásis isolada Agora se viaja pelos extensos desertos de Khemri A água é tão valiosa quanto o ouro Crescimento mais 30 E muito desgaste provocado pelo deserto de todos os exércitos E tempestade de areia Todos os exércitos em província de Ascentes L holy to our fault Pode colocar Invocação de Nerrek Melhorado Pega aqui os cara que você perdeu Você continua subindo para lá para pegar os tesouros. Só tem mais essas duas cidades vocês né? Aí eu posso focar no Yuambu. Isso não está garantido. Contra o Código. Eu sei que estou devendo terminar alguns jogos de campanha para vocês aí gente. Na verdade como eu estou com pouco tempo a jogar em live agora, as coisas, depois dessa campanha aqui provavelmente eu vou dar uma pausa de campanha de Warhammer até a próxima DLC, que vai ser no final do ano então não está tão longe. Para eu poder terminar os jogos que eu estou devendo aí né? Terminar o jogo do Macaco, talvez jogar o Space Marine 2, que já perdi o hype aí do jogo do Macaco e do Space Marine, eu tenho que jogar os dois. Tem umas coisas aí para jogar ainda no caminho aí que eu estou só deixando acumular porque eu fico jogando só Warhammer. Embora seja muito bom né? É bom dar uma variada para a galera animar na próxima campanha de Warhammer porque está com saudade também. Eu ia fazer essa pausa só quando eu terminasse o próximo ciclo de campanha, mas ainda tem tanta coisa na fila para jogar que vai acabar só no que vem, mesmo que eu jogasse com bastante tempo. Ah, esqueci de atacar o cara aqui né? O gênio. Não merece que a gente perde a cidade de brincadeira. O cara está montando um outro exército já velho. E com isso a gente desbloqueia a primeira cantilha dos piratas aqui. De olho no mar, algo avistar. No meio da neve, uma criatura sem trégua. Ancore as marés e não fecha os olhos. Acalme as águas e pegue os espólios. Quebre as ondas da água com sal. Olha o tamanho do ser colossal. É só para fechar a gente mata esse cara aqui. É só para fechar a gente mata esse cara aqui. Pega o bônus de batalha. 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 E a gente vai ficar dentro dessa névoa. Derrotou o senhor Ruina e Tuchile. Chances de roubar item mágico pós combate mais 5%. Desgaste menos 25% de baixas por qualquer tipo de desgaste para o exército. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas teriam dificuldade de suportar o ataque neste combatente. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ataque cor para cor mais 4. Comissão da hora de liderança mais 30% para atacar. E liderança mais 4 para atacar. A Itza está viva ainda. Achei que tinha morrido. Agora a gente coloca... Tem muita coisa boa aqui. Menos esse. Mas acho que eu vou pegar esse aqui primeiro. Quartermaster é tipo... Como é que é o cara que cuida? Entendente. Acho que é intendente. Um bom intendente pode racionar equipamento e suprimento eficientemente. Fazendo com que os suprimentos durem mais. Desgaste menos 5% de baixas por qualquer tipo de desgaste do exército. E manutenção menos 4% para todos os piratas de Sartosa. Marechal. Tem que vir em marcha. Vou pegar aqui no segredo do próximo turno. Você. E para cá. E para cá. E para cá. Marechal. Sim. Marechal. Qual é esse... Aqui, nível 2. Melhor esse porto aqui. A guarnição. Que vai que vem outro cara que está caído e perdido. Melhor esse porto aqui também. Quero provê-se para me dar dinheiro. E lá. Esse foi todo o meu dinheirinho. E antes que eu esqueça mais uma vez. Que eu já estava esquecendo. Sultão. Eu adoraria que você atacasse. Mas você não ataca né. Para a gente lutar. Aqui. 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 Para o anão. Vamos colocar granadas. É melhor você esperar até o último momento. Ou você estará brincando. Com o perigoso jogo de pega. De batata quente. Chamadas marés. Para o sacerdote Manan. O mar é invocado. E uma grande maré. Cai sobre o campo de batalha. Inundando todos aqueles que se opõem ao Conjurador. Onde está. Não. Dois pontos no arco. Todas as pernas estão no arco. Sim, amigos, pelo visto Pera, nesse já vou subir lá para brigar com o Iwambo Contra a bandista de Sartosa Um pouco mais de armadura só Vamos pegar esses montadores de Prometec para dar uma olhada como eles são Parece interessante Tá calor, hein, velho Nossa senhora, mano Conta de luz vai vir como, mês que vem? Quanto ventilador Você é louco Pode pegar, sem problema E aparece agora o nosso querido Iwambo de verdade Iwambo de verdade Um pouco mais de luz vai vir como, mês que vem E aparece agora o nosso querido Iwambo de verdade E aparece agora o nosso querido Iwambo de verdade E aparece agora o nosso querido Iwambo de verdade E aí Amém. Amém. Hã, agora que recuperou Itza. De qualquer forma eu não posso ficar aqui esperando... Ele quer me atacar ou não, eu também não consigo brigar com ele ao mesmo tempo que eu estou brigando com o Yambu Então vamos primeiro brigar com quem está brigando com a gente Seria a coisa mais prudente Aí agora a gente destrói essa facção aqui de homens lagarto Vamos tirar um pirata meu Cutless, o que é cutless? Não sei o que é cutless Será que poderia ser chamado de pirata se eles não tivessem um desse, não é mesmo? Força da arma 100%, não sei o que é cutless Cutless, tradução, vamos ver Cutello, ok Tá, tinha mandado brigar de Aranus Achei que era cutello, mas parecia muito literal para ser, não sei se seria Faz aqui de crescimento Costela de peixe Vamos atacar aqui, pegar mais um porto para a gente A luta já entrou E essa é pirata Perfeito Cada porto conquistado já ajuda muito a nossa campanha A gente tem respeito da cruz Com respeito Põe em dança macabra de van Rell Os alvos aliados estão repletos de energia mágica tornando ainda mais agressivos Van Rell, em dança macabra Eu não faço esforços Alguma tesoura à vista que eu posso pegar? Pega a barra de batalha de novo Pode melhorar esse porco com o dinheiro Roubar o... não, melhorar essa guarnição aqui Esse aqui também Esse daqui... Pode ser também Galpão de canhões, aqui armazena-se as baterias dos navios piratas Antes de embarcá-las às vésperas da ação Eu nem lembro Aonde é o tesouro que você tem que pegar? Tá, um é o Espectazuma E o outro aqui para trás O outro lá embaixo Nossa O Marechal pode ir lá pegar para mim O próximo exército de humanos que eu vou fazer Que no caso agora foi um de morto-vivo, né? Vai ser focado em Norscanos Você tem que fazer a construção de Norscanos em algum lugar Vamos ver Estou sentindo que esses caras vão querer atacar a gente Ou os anões ou o Tic Tac O exército dele está sinistro, tá? Eu não consigo brigar com o que eu tenho aqui não Só peguei o porto para ganhar dinheiro Aqui dá para tentar machucar eles Aqui tem bastante guarnição O outro lá eu não sei não Pelo menos contém uma parte do avanço deles, né? Nunca vai entender a pessoa que prefere lutar em campo aberto Que lutar em cidade, velho Você está literalmente defendendo uma cidade Aí você vai lutar no meio do campo de futebol, velho É coisa que nunca vai passar pela minha cabeça Não! 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 Vassal, eu me desperto! Sim! A gente pode usar a cancha aqui para ganhar defesa cor para cor para todo mundo Isso aí é só para a gente começar a brigar de fato Sim! Na cristiane? Terminau! Tte a casal que vive no cheg 55 Tosse! Lo Zeio! Tosse! Vamos se posicionar bonitinho aí que vai dar uma bola flanqueada com esses carinhas aqui Como é que tem o balão né, o balão se não me engano tem detecção maior, algo assim É, mas sempre precisa de detecção de floresta Preparar para engajar! Também tem esse negócio aqui dos corvos né, os olhos da imperatriz, é difícil esconder dessa galera E pelo menos vocês vão querer atirar a flecha primeiro antes de vir para cima, então Também tem que ir para cima, não vai dar para esperar Me! Me! Como um mosquito pousa em mim aqui? Demorou muito para citar magia Então viremos! Cominhece! 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 Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Calma não, encosta nele Agora sim A gente matou 3.000 Tá bom né, vai dar pra machucar isso aí mesmo Sem cidade pra defender numa cidade é meio difícil você fazer uma defesa adequada Eu queria que isso aí fosse configurável na campanha igual a invasão das coisas Ah você quer ter batalha de povoado pequeno nessa campanha? Sim ou não? Só queria que tivesse isso pra você marcar lá O que é isso? Estes prontos? Aweijando ordens! FIRE! FRIE COMPANY! FRIE COMPANY, MILESA! Show us the foe! GO! FRIE COMPANY, MILESA! Quick march! TAKE MOSICION! GO! GO! NOSOS POR QUANDO QUE COMPANY, MILESA! É BATALA ATIDADE PEQUENA? NÃO NESMOLE DESPIRATOSA? O CARA TIROU ISSO! No jogo base não é assim Aí ele quer deixar o mais próximo do jogo base possível E aí ele deixou sem povoado pequeno Aí no level 3 você ganha muralha, mas não tem povoado pequeno É uma merda, né? Mas o jogo base é assim hoje em dia Só uma batalha de muralha No jogo base sem morte nenhum Pra ter batalha de muralha você tem que ter Se for povoado ou ser cidade assim principal Ou ser povoado pequeno com guardação nível 3 Tá com uma bomba só limpa na minha cidade É louco, vai demorar pra conquistar tudo isso aí de novo O cara tava sem nada pra fazer Vem com tudo, velho Estou pronta para castar essa melhor vida Vem com tudo, velho Em com tudo, velho O 3 que eu sou massa, eu não coloco muralha, é só mapa de cidade, aí é pior ainda. O cara vai cancelar o meu recrutamento de novo, velho. Apesar de mandar reforço lá para a Lúcia, o cara não deixa. O que é isso? Oceano de oportunidades, converso com diversos almirantes capturados que gostaram à tona, mas muitas informações sobre possíveis almas, mas por falta de tempo a gente só pode atacar um. Vamos escolher com cuidado, qual frota será o alvo? Cara, vamos no transporte de artigos exóticos. O código dos piratas, esse é o código de conduta, artigo se você quer saber. Pense nisso como um seguro de algum tipo. Custo de recrutamento do senhor, menos 75%. Parece que alguns camaradas intrépitos do novo mundo decidiram encarar a fúria dos mares, e é claro que a gente... É claro a gente. Nós não temos mais nada a perder mesmo, né? Tudo indica que o destino dessa cambada é sartosa. Eles estão para lá desprotegidos, mas a mercadoria deles é tentadora demais para passar batida. Vamos lá roubar. Bom, o destino é a minha cidade, eu deveria ganhar isso automático com esse dinheiro aí. Você pode ser certo. Vem indo! Tanho! Eu não sou ninguém. Todos os balões estão no ar. Todos os balões estão no ar. Vem subindo para... é preciso trocar uma situação aqui, velho. Você não vai conseguir brigar com eles desse jeito aqui. Sim, mestre. Pega seus braços. Deixa eu pegar uns anões aqui pelo menos. É um pouquinho mais resistente, eu acho. Um pouquinho mais resistente. Vamos a subir a desfile. Está aqui... eu gostaria de sair daqui, se possível, para ajudar na lustre. O acampamento eles provavelmente vão destruir aqui sozinhos. Isso aqui é outra ira, né? Quem está comandando essa ira aqui? Os cavens. Euron Greyjoy, apanha o beijo das profundezas. Não importa a distância, ninguém escapa do beijo das profundezas. Nem respira quando os pulmões estão cheios de água salgada. Toda vez que a gente soltar magia, os inimigos vão tomar dano no mapa todo. Deixa eu recrutar. As anões no caso eu já peguei, são essas três do meio ali. Embaixo do cemitério de galeões. Com esse daqui. Machados para fora, rapazes. Em outra vida, eles poderiam ser berserkers ou matadores. Ao invés disso, eles aproveitam sabendo que eles vão ver outro dia. Ataca corpo a corpo mais três para Bucaneiros e Populas de Norska. E mais cinco porcento de resistência a projétil para eles também. Você pode aumentar a mobilidade de novo. Estreed. Eu preciso que você venha para a Lúcia também para dar uma força. O pouco você tem ainda assim alguma coisa. As ordens? É o espectázuma, né? O que eu tenho que pegar? Isso. Não sei se eu tenho um tesouro bom, mas vamos ver. Através das verdes nevas, atente-se ao que surge nas copas. E você complementará você com seu olhar de rubi. Como nós podemos proceder? Cinco mil, tá bom. Próximo. Bem além daquela, daquela fonte. Vamos aumentar a renda gerada por Porthos de novo. Vamos fazer isso daqui para ganhar tesouro de acordo com as questões que a gente tem. Tá bom, deu 5.000 agora. A terra traz a morte! E agora... Esse daqui... Não era para estar buffando as armas? Que armas? Semitário de galeões é para o level 4. Turbilhão poderoso. Red Moon localizado no cemitério de galeões tem a vontade própria. A descrição é a mesma, só muda os efeitos. Fazer arma de fogo? Ah sim, mas é que eu não tenho onde recrutar agora. O tratamento global vai demorar muito. Não dá para esperar. Mas, na medida do possível, a gente vai melhorar. O barco da Arandessa está bem evoluído já. É que eu estou correndo para tentar salvar as cidades aqui que estão sendo caídas pelo Yuwambo. Não sei se é um ventilador, não sei se minha gripe está ruim ainda. Eu estou até falando fã aí de novo. A pior coisa é ficar doente no calor. Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem até aqui, que ainda vai estar na província do Despertar. É uma única cidade com Skavens. Qual é o seu nível que isso aqui já está? Seadog. Navigando. Descansar, em frente! Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Descansar. Descansar. Hum... Esse recrutamento com três slots aqui está uma merda, viu? Quem são esses dois perdidos nas suas terras da lustra? Dois perdidos... Esse cara aqui? É uma facção de Maremburgo isso aqui, mano. Você iria parecer pior por onde também? Do Edward Vandercrawl. Vampire of the waves. Não tem como se... Não tem como se... Não tem como se... Não tem como se... A noite... E aí E aí E aí E aí Caiu na bait, vamos voltar só para ver as tropas novas Também porque acho que eu não tenho emboscado nessa campanha ainda, então é justo Acho que ele pagou 3 mil no começo da campanha pela paz, não tinha como eu recusar Deixa eu ver como é que é esse carinha daqui São tropas vivas que estão montadas nisso aqui Então tá bom né, tudo bem que a animação deles é como se eles tivessem morto, olha o pescoço do Molly Fazendo a função de vocês está ótimo para mim Agora você vai pegar o Humble que provavelmente vai se transformar Vocês vêm para cá, vocês tem que pegar a cavalaria Vocês só tem que atirar neles Enquanto vocês atacam pelo outro lado E é isso ai Então você pode tirar qualquer coisa aqui, não tem problema Só escolher um alvo Vai para cá vocês Vocês tem que tirar o movimento, eu espero Não tem? Puta que merda Lá se vai todo o meu plano de usar vocês Lá se vai todo o meu plano de usar vocês Lá se vai todo o meu plano de usar vocês De forma mais efetiva Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eles são bons de mira É, a aparência de tiro não é tão alta, mas ajuda A rainha aberta é assim mesmo, é ignorante Absurdamente ignorante Não dá para esperar outra coisa para você ter um canhão desse tamanho E já foi, pula de máscara, pega a reposição aí Só um sustinho para o Iwambo ficar esperto Um dragão a menos Pelo visto é fácil estirar o dragão de Jade Derrotou Iwambo, o dragão de Jade Custa eventos de magia menos 20% para todos os feitiços do exército do senhor E meu mapa ficou vermelho de novo E meu mapa ficou vermelho de novo Não sei porquê Não sei porquê Acabei com a fome então Vamos focar onde tem exército Mas o mais importante Põe aqui de novo 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 Outro winners Estou de 20.000 para melhorar o barco, caramba! O que é o seu demanda? Marcos! 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 Eu tenho voo o mundo! Essa mão é uma mão! Todas as mãos estão em frente! Põe essa benção de manã! Conjuradores escolhem aliados imbuídos para imbuí-los com o poder da água curativa, garantindo a eles força e proteção de seus inimigos! Isso vai dar uma bônus de combate para a gente resistência física, resistência de fogo e vai retirar o cansaço, além de curar a gente por segundo aí! E provavelmente eu vou pegar... E provavelmente eu vou pegar... Acho que os andrivoros de armas grandes... O de pistola é muito bom porque tem o fator de usar pistola! Mas eu já vou usar mais para bater, então... Vamos com esse cara aqui... E desse daqui! Pronto! Tem tesouro perto? Aonde? Não, o tesouro está longe... Mas eu vou pegar o que está em cima lá, não sei se é isso que você estava falando... O que está em cima? O que está em cima? Você tem que sair da água urgente, senão esse cara vai querer atacar você... Você pode vir pegar esse tesouro aqui para mim... Porque é coisa... É que você não tem deserto para brigar com ninguém ainda... Eu estou tentando fazer essa... Essa minha renda ficar boa... Tentar uma coisa mais fácil... Oficina alquímica... Os alquimistas não só estudam quais ervas interagem com quais substâncias... Mas também o porquê dessa interação... E depois... Escreve esse conhecimento em tomos para a posteridade... Faça aí... A reina morreu! O próximo torno desse aqui chega no... No tesouro ali embaixo... O Alex... Mal tem exército... Meu Deus do céu... Ataca doidas estrelas... Dois ports free... Um... 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 Mais ou menos né... Quero ir a outra facção... Um... 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 É, tô ligado que é uma facção do Reino do Sul O problema é que aquele exército que tá aí embaixo Ele não tá tão forte também Bom que acho que vai dar certinho Pra interceptar o exército lá Cadê a missão dele? Ele tá longe ainda, se ele tá indo para a Sartoz Eu preciso de uma espada-feira Sim, o vento bateu Eu não sou ninguém Mas vocês acham que ele tá mais valioso de destruir Para a guerra e a placa Passe-se, então pegue-se Seu ordem? O Espírito, sim Acho que não era aqui Mas era exatamente aqui Tá, não é exatamente aqui É aqui Um pixel de diferença Difícil viu Põe aqui de novo Um Um Eu estou cheirinho Eu estou cheirinho Eu estou cheirinho O que mais? Ele deve pegar o level 5 do seu barco Você vai Vá 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 Vamos pegar esse tesourinho aqui agora. Eles não costumam te deter quando a riqueza é em jogo. Explora a ilha aí, né, mano? Dinheirinho grátis. Acho que eu peguei suas vinte mil horas, né? Aí. Você mal pôs os pés na ilha e já viu uma emboscada à sua espera. O almirante vampiro chegou lá pouco antes de você e estava promovendo o recrutamento ao Renemar de Impulações Mortas, cujos cadáveres apodreciam nas praias. Após derrotar os furbosteiros mortos-vivos, você pegou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, ele coletou todas as riquezas contidas na ilha. Vamos vindo pra cá, então. Vamos ver que não tem nenhuma frota pirata no caminho. Acho que não tem. Põe evasão pra você. Cara, nessa, põe level 5 aqui. Grande cabine. É digno de um grandioso senhor pirata, não acha? Aí vai desbloquear finalmente aí os privateers com armas melhoradas. Aí dá pra ter uma infantelha de elite com ela. O cara tava ali só de tocar, é, olha. O cara tava ali só de tocar, é, olha. Na verdade, o cara tá ali só de tocar. Meu compass pode acreditá-lo. Admiral. Tem que tomar muito cuidado. Como dizia, os pescadores, o mar é a caçoeira. Nesse eu tenho muito tesouro para pegar e pouco herói para pegar Herói é muito caro né meu deus Eu acho que eu vou colocar um mago, um espectro ou um caçador no exército dela pensando Como o exército dela é focado em vivo, mago de vampiro não vai gerar muita coisa Masternode e Mana eu já usei, Escola da Morte pode ser útil pelos debuffs que pode causar o inimigo Um É, dá pra bo O herói é sempre bem-vindo pra ajudar A Aranesa já é muito bom em derrubar Heróis moços A Aranesa A Aranesa é mais bom em derrubar Por isso, na noite A Aranesa é no final A Aranesa é maior Agora a gente vai colocar aqui Antigo privateer, privateer é o que? Privateer Corsário Ok Antigo Corsário Enquanto não é exatamente um serviço militar Você ainda pode aprender uma coisa ou outra sobre logística Sobre... Sobre os empregados dos Reinos do Sul Taxa de reposição de baixa mais 3% para o exército E manutenção mais 1% para os piratas sartós do exército Agora a gente vai colocar esse cara aqui Vamos pegar... Esses privateer aqui O cara é anti-grande e anti-fantaria Tá certo isso? Então tá né? Vou tirar esses... Se bem a dar a mesa ali Que a gente vai ter no lado dela Pega esse daqui Tira esse cara aqui Pega esse Tira esse Pega mais um desses Pega mais um dos Eu não sou mamãe Hum... A respeito de artilharia não vou conseguir pegar Porque não tem a construção liberada A conspção sendo essa daqui né Chegou reforços Essa é a sua decisão! Três pedras para o vento! O exército está pronto! O que vai me impedir? Eu posso e vou! Pegue o voo! Pegue o voo! Pegue o voo! Pegue o voo! Agora? Para a guerra! Sim, Graff! Ae! O tesourinho bem me churupo! Como devemos proceder? Vou pegar esse aqui agora Se isso é o que o Emperor manda! Vou botar as cartolas do level 4! Muito mais que o Mere esconderijo! Esse lugar tem grande potencial para os piratas! Aqui é o level 2! Vamos lá! E aí? Tô na esperança que esse cara ali vai voltar Pra tentar defender essas tropas dele aqui Porque ele já perdeu dois full stack Então eu vou tirar esse cara aqui depois Vou botar o herói no lugar dele Vou substituir esse morteiro pra outra coisa Esse canhão aqui também pra outra coisa Brotou mais um full stack, tava indo lá pras ilhas A espelha está pronta para voar Eu realmente não queria ver as suas peripécias Tão lenta pelo menos Tão lenta pelo menos Tão lenta pelo menos Ok, era nessa Infelizmente vocês não estão alcançando esse turno ali Mas vamos chegar perto Só botar aquela pressãozinha Dele ter que vir atacar a gente Aqui o cara voltou pelo visto Fazer exército pra conquistar Manenburgo e Ingrid A capital do Vortex Esqueci o nome da cidade Lother Tá na lista, tá na lista Tudo bem, tudo bem Dele ter que vir Você tá alinhado de Itza Não conseguiu atacar ele agora não Eu não consigo resolver essa treta com um exército só Vai ter que esperar esse ataque aqui Então é melhor você ajudar contra o Yambu lá pra ir mais rápido Só mais um turno, esse cara que tá no esquema já Não é muito, mas dá pra começar a fazer alguma coisa com esse exército aqui E era nesse, eu vou recrutar alguém só pra ir pegar tesouro pra mim Quem sabe fazer umas vinciadas também, né Onde tá o carregamento? Tá longe ainda Chegando no cemitério de Galeões Aí o Marechal vai pelo canto esquerdo aqui Ela desce aí pelo direito E é isso O cara faz toda essa bagunça pra pedir paz depois Dá pra entender, né Essa bandeira aqui de frenesi Pode dar pra um de vocês Eu vou ficar aqui com você mesmo Você tá aqui Tá vendo que eles estão cheios de canhão, velho Sniper Tem um monte de arqueiro Vamos lá Tá vendo que eles estão cheios de canhão Fica aqui atrás onde não tem árvore, né É só difusar o canhão Vou mostrar uma infantaria nova pra vocês aí, né Esses aqui são nossos corsários de alabarda Os belíssimos aqui Nossos corsários de duas espadas Que por algum motivo são antigrandes e antifantaria Eu esperaria que eles fossem só antifantaria E é isso, basicamente Vamos incomodar a vida da nossa amiguinha lá na frente Porque a força iria demorar pra chegar Sim, senhor! Pegue a terra! Pegue a posição! Vamos! Sim, rapidamente! Mas com nada, boa Sem licorão! Prontos para reclamar! Pegue a terra! Esse cara teve um mau passeio Pegue a terra! Pegue a terra! Eu vejo que ela está mostrando 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 Raquete e proteção, é isso mesmo? Espera aí... É a pesquisa que eu fiz, meu. Aqui, Raquete e proteção, se irão despagar e nós iremos manter a escuridão na Bahia. Depois de tudo, você não quer que seus amados tenham um acidente, quer? Renda gerada por todos os portos, mas 10%. Não sei se aplicou, que minha renda não mudou nada. Mas enfim... Aqui é bufar os anãezinhos, né? Interessante aumentar o alcance de um monte de tropa minha. Eu não vou alcançar com esse cidadão ali embaixo, então eu vou atacar aqui. Crew, para a guerra! Estrela! 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 Vamos botar aqui as cores de Sartosa. Assim que você ver elas no horizonte, seu destino está selado. Mais um de nível de recrutamento, menos 10% de custo de recrutamento, menos 10% de manutenção. Tem um monte que causa medo para todas as tropas piratas de Sartosa. E para ir de novo, pode ir ainda mais a manutenção. Aí sim. Você, eu acho que eu tenho nome para você, minha querida. Para pegar um almirante notável, dá, mas aí não sei se vai dar para dar nome, né? Esse aqui, esse monte tem senhores lendários únicos também. Talvez eu pegue eles para a gente renomear. Essa é a Dori, a... Caramba! O Zangjão! Ai meu Deus! Está difícil! Dori, a Esquecida! Você vai atacar aqui. O Gwambô já voltou. Sai e derrota por causa do Gwambô. Partiu! Partiu! Hora de velejar! Todos os velejaram! Todos os velejaram! O carregamento está aqui, eu estou indo direto para aquele exército. Não tem muito que melhorar para aumentar meu dinheiro. Tomara, dá para fazer esse daqui. Acho que dá para colocar esse. Cofre de ouro. Rapaz, vamos precisar de um barco maior. Dá melhorar esse aqui também. Possuar dos marinheiros. Formar a tripulação ideal não é uma tarefa impossível. Basta encontrar pessoas um tanto calejadas, mas ainda ávidas por dinheiro e sangue. Guardação aqui. Exportar melhor esse aqui para o level 2. Colabasse! Dedicida! Aqui eu tenho que construir alguma coisa para fazer Turn 1 Circle, se não vai dar para atacar. Vira aιαirinha e desencadar os over. Todas as espadas estão no peto! Pronto! Você pode pegar esse tesoro aqui. Diga! Próximo turno 14 mil está garantido Próximo turno vai querer me atacar com a capa aberta Mas acho que eu vou dormir realmente, já estou caindo de sono, passar esse turno aqui salvar e eu continuo quando der Talvez amanhã depois do RPG, não sei se vai ter RPG amanhã Vamos terminar esse turno primeiro